Oi pessoal, só rapidinho uma pequena inserção que eu fiz no vídeo agora, depois da edição, só para deixar claro uma coisa. Esse gibi aqui, quanto menos você souber sobre ele, melhor. Ele é bom, vá atrás, leia. A experiência da leitura é fundamental. Talvez isso não tenha ficado muito claro no vídeo do jeito que eu falei ali no começo, daí agora eu só quero deixar isso claro para você escolher se continua assistindo esse vídeo ou não. Beleza? Valeu. Oi pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu quero falar com vocês desse gibi aqui. É o Naturezas Mortas do Zidrow e do Oriol. Então, para começar, a capa. Eu peguei esse gibi e não sabia nada dele. Eu só olhei a capa. Eu adorei o desenho da capa. Você tem essa arte e você tem esse título Naturezas Mortas. Eu não quis saber mais nada sobre ele. Eu quis pegar esse gibi nesse estado, só olhando para a capa, para o título, e ler e descobrir. Recomendo que vocês façam a mesma coisa. Olhando para a capa, você tem essa pintura e o título Naturezas Mortas. Eu, primeiro, o que me encantou foi a arte. Eu queria ver pelo desenho. Eu descobri que daí o desenho do miolo, graças a Deus, é igual o desenho da capa. Mantém a qualidade. É um colorido. São umas pinturas que o Oriol fez que são fantásticas. O Oriol é um artista espanhol. Ele é catalão. E ele fez essa parceria com o Zidrow, que é um roteirista francês. E eles contam a história desse pintor, Vidal Balaguer. As primeiras páginas, você conhece a musa, a modelo dele, que ele é apaixonado. A modelo dele se chama Mar. Você vai ver a vida desse cara, a interação dele com os outros pintores. Ele é um pintor que vive em Barcelona, no final do século XIX. E ele é amigo de um monte de outros pintores ali. As cores, a arte, só pela arte já vale a pena. E você vai ter essa relação com a pintura, com o gesto, com o criar a arte, fazer os desenhos. A minha experiência foi começar a ler esse material e pensar, cara, quem que é esse Vidal Balaguer, né? Balaguer. E eu fui procurar na internet, achei algumas pinturas. Aí teve a exposição. Daí eu fui lendo e o que me pegava enquanto eu lia é que eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito. Eu pensei que ele existia, eu fiquei na dúvida. Fui pesquisar, descobri que ele não existe. O tal do Vidal Balaguer é uma criação ficcional. Ele é uma invenção. Só que o jeito que o Zidro e o Oriol contam essa história fica muito convincente. Eu fiquei na dúvida. Acho que esse foi o primeiro ato, a primeira parte de Maravilhamento. Ficar na dúvida se aquilo que eu tô vendo é real ou não. Então, o personagem, a relação dele com a pintura, a questão da pintura representar a realidade, a brincadeira com a fotografia. Aí tem um personagem lá que é um agiota e o nosso Vidal tá devendo dinheiro pra esse agiota e o Vidal oferece de fazer um retrato dele. Daí esse agiota mesmo vai falar o retrato pintado tem mais valor que a fotografia, tem uma outra aura. E tem essa brincadeira toda da representação. Num determinado momento do quadrinho, o Vidal tá pintando num parque e ele conversa com uma menina. A menina elogia o quadro. Ele tá pintando um quadro de uma árvore. E ele fala Pô, gostei do que você falou. Ela diz algo como assim A pintura é como a realidade, mas com alguma coisa a mais. E daí tem essa questão da representação, do que é real. E nessa época o pessoal mudava muito as paletas de cor. As pinturas acabavam ficando muito mais bonitas assim do que os modelos, do que o referente original. Tinha uma vida. E a arte do Oriol nesses quadros, nessas pinturas aqui que compõem esse quadrinho, mostram muito isso. E o interessante é que o Vidal, o Vidal Balaguer, ele não existe, mas o Oriol fez toda uma exposição, ele produziu uma série de pinturas, como se tivessem sido descobertas, né? E eles fizeram uma exposição real. E esse foi um dos motes do álbum. A exposição de um pintor que nunca existiu. E a impressão que eu tenho lendo esse quadrinho, talvez eu tenha dado pra vocês o grande spoiler, porque pra mim descobrir isso lendo, fez parte do... Cara, você não sabe o que é verdade e o que não é, cara. Foi muito legal, assim. E descobrir, depois ver essa questão da exposição, os quadros, né? Que eu pesquisei por fora. Eu achei um material muito legal. A história é bem bacana. Só pela arte já vale. Falar mais do que isso, eu acho que eu ia acabar estragando. Acho que tem um monte de questões ali que é legal de descobrir. Li duas vezes esse material. A segunda já não foi com o mesmo impacto da primeira, que essa descoberta pega muito. Então eu espero, sinceramente, que você não tenha assistido tudo isso daqui. Eu não contei os outros showzinhos que tem aqui nessa obra, mas eu acho que o principal é essa questão, essa dúvida que eu fiquei, se o cara existia ou não. Então, pra mim, foi muito bacana ler, descobrir, ficar na dúvida, me maravilhar, ver essas obras, ver a questão das cores. O modo como o Zidro conta a história é muito legal, é muito bacana, né? O Zidro já tinha feito aquele Verões Felizes, que eu não gosto tanto, mas ele tem umas coisas legais. Ele sempre fala, critica a ditadura do Franco na Espanha, critica os fascistas, critica essa questão dos agiotas de cobrar dinheiro. Tem umas cenas muito bacanas ali, com uns diálogos muito legais. É uma história simples, você lê rapidamente, mas ela encanta. Principalmente, acho que se você for descobrir a obra do jeito que eu falei aqui, né? Por conta. Espero que você faça isso. Mas eu já acabei entregando aqui um dos principais, porque essa dúvida, se o cara existe ou não, é sensacional, cara. Eu acreditava que ele existia, eu acreditava que ninguém tinha ouvido falar dele. E no álbum aqui não explica isso. No álbum aqui você vai ter, no final, uns textos de referência, e é... Cara, a impressão que dá é que o cara existia de verdade. Daí tem fotos da exposição, a última página do álbum tem o desenho da Barcelona de hoje, com a exposição que teve na galeria. Então, cara, as coisas bem bacanas. Recomendo. Fica a dica aí pra vocês, espero que vocês curtam. Se você curtir, põe o joinha aí pra nós, assina o nosso canal e divulga, se você achar que vale a pena, que a gente agradece. Muito obrigado, e até a próxima.